A Justiça do Trabalho determinou que a Itaipu Binacional pague valores atrasados aos seus funcionários. O orçamento da hidrelétrica está bloqueado por causa da indefinição entre Brasil e Paraguai sobre o novo valor da tarifa de energia na usina. A decisão que obriga o acerto da empresa com os trabalhadores foi proferida ontem à tarde pela juíza Tatiana e Raquel Bastos Buquera, da segunda vara do trabalho de Foz do Iguaçu. Ela atendeu um pedido do sindicato dos eletricitários de Foz do Iguaçu, o CINEF, que impetrou uma ação judicial para que os valores de férias em atraso e também o adiantamento do 13º fossem pagos. Além disso, para que a empresa garantisse o pagamento do salário deste mês previsto para ser depositado nesta quinta-feira. O impasse ocorreu depois que o lado paraguaio da Itaipu Binacional pague o orçamento da empresa para 2024 como uma forma de pressionar o governo brasileiro para um acordo sobre a tarifa cobrada pela energia da usina. Essa medida impede a liberação de recursos para o pagamento de fornecedores, prestadores de serviços e funcionários da Itaipu. O Paulo Henrique Zuchoski, que é diretor-presidente do Sindicato dos Eletricitários de Foz e que representa os trabalhadores da usina do lado brasileiro, falou sobre essa situação. A Itaipu é uma empresa binacional. Então, todas as decisões, autorizações, são emitidas por um conselho de administração que tem 50% brasileiros e 50% paraguaios. A gente não participa, enquanto empregado, nós não participamos dessas reuniões do conselho, mas o que chegou para a gente é que o Paraguai queria um aumento no valor do repasse da energia. Isso influencia diretamente no orçamento da Itaipu. E aí, como não tinha esse valor definido, não havia um orçamento aprovado pelo conselho para operacionalizar Itaipu, a partir de 1º de janeiro de 2024. Paulo Henrique ainda lembrou que o bloqueio no orçamento da hidrelétrica também atinge os fornecedores de material e de mão de obra. E aí a gente está falando de um número de aproximadamente, no total, 3 mil trabalhadores. Olha, margem brasileira, 1.251 trabalhadores e no Paraguai, 1.680. Então, dá praticamente 2.900 trabalhadores, 2.950 trabalhadores. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com os trabalhadores paraguaios, porque, teoricamente, a sentença só abarca os trabalhadores, ela não tem poder para obrigar a margem direita, como nós chamamos, o Paraguai e a empresa, a pagar. A decisão não destrava o orçamento, ela apenas obriga Itaipu a alteracionalizar e fazer o pagamento dos seus funcionários. A gente tem prestadores de serviço, a gente tem fornecedores de mão de obra, a gente tem, enfim, fornecedores de materiais que continuam sob o risco de não receber. Em caso de descumprimento dessa decisão, a usina estará sujeita a uma multa diária de 300 mil reais. A Itaipu informou por meio de sua assessoria de imprensa que a diretoria da hidrelétrica se reuniu para tratar do tema e que vai se pronunciar oficialmente ainda hoje. A negociação dos valores pagos pelo Brasil para a aquisição do excedente de energia elétrica vem se arrastando desde o ano passado. O Paraguai, por exemplo, quer aumentar a tarifa de serviços da Itaipu em 24%, atingindo, então, um preço de US$ 20,75. Já o Brasil defende a redução ou, pelo menos, a manutenção do valor atual. Em dezembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou a tarifa provisória para 2024 em 17,66 dólares por quilowatt ao mês. Está aí, portanto, crise em Itaipu e a situação está sendo mal conduzida pelo Brasil. Quem está falando isso é o Lula, não sou eu. Inclusive, tem uma reportagem aqui da Folha de São Paulo, da repórter Cátia Seabra, que diz que o Lula ficou fulo da vida com a reunião que fez com o Penha sobre a usina. E por quê? Porque ele disse que a equipe dele não o preparou para a reunião. O Lula acha, inclusive, que não é ele que tem que negociar isso com o presidente paraguaio, que são os diplomatas, o corpo diplomático brasileiro tem que fazer isso, mas não estão fazendo o que está gerando uma crise sem precedentes na história da usina. Você veja a que ponto chegamos, os funcionários, sem receber os salários por causa da crise administrativa. Os paraguaios não parecem que vão arredar o pé e querem receber mais. Isso afeta não só o custeio de Itaipu, como você está vendo, nem salários estão sendo pagos, porque vai afetar toda a lógica financeira da empresa, mas pode afetar lá na frente a sua conta de energia. E o governo Lula está operando de maneira muito rudimentar toda essa situação internacional, Pedroso. E veja, quando a gente analisa esse caso a fundo, o impacto econômico para o Brasil, o impacto econômico para a nossa indústria, o impacto econômico para o Paraná. Porque como alertou bem o presidente do sindicato, você tem todos os fornecedores, você tem toda uma cadeia que atende a Itaipu, você tem uma série de projetos que são impactados ali, tanto sociais quanto projetos de transferência de recursos para alguns municípios do estado que aderiram a projetos de Itaipu, que ficam ali a ver navios. Agora, Marco, eu quero aprofundar esse argumento que você trouxe com relação ao nosso Ministério das Relações Exteriores, o quanto eles têm sido, no mínimo, incompetentes para se relacionar com qualquer país que não exista um alinhamento ideológico direto. Perceba o seguinte, na crise do Brasil, fazendo declarações absurdas em relação à Palestina, você percebe também o Brasil tendo um posicionamento equivocado na questão do conflito Rússia e Ucrânia. Você percebe a maneira atabalhoada que foi o envolvimento de alguns políticos brasileiros ligados ao governo, ligados também ao Ministério, na questão da eleição argentina. Parece que eles só sabem resolver problemas mal resolvidos também quando tem alinhamento, quando era, por exemplo, o presidente anterior da Argentina, quando é com a questão do Nicolas Maduro, que também não se envolveram na crise deles com a Guiana. Enfim, o Ministério tem nos feito anões diplomáticos, o que é muito triste. E, nesse caso, diferente de outros que têm o constrangimento, têm o comércio internacional, aqui a gente pode sentir diretamente no bolso essa ineficiência, para dizer o mínimo. Agora, 7h26. Repita. 7h26min.